TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Os Filhos dos Dias, de Eduardo Galeano. Janeiro, dia 12. A urgência de chegar. Nesta manhã do ano de 2007, um violinista deu um concerto numa estação de metrô na cidade de Washington. Apoiado na parede, perto de um cesto de lixo, o músico, que mais parecia um rapaz do bairro, tocou obras de Schubert e outros clássicos durante três quartos de hora. Mil e cem pessoas passaram sem deter seu passo apressado. Sete pararam durante pouco mais que um instante. Ninguém aplaudeu. Houve umas crianças que quiseram ficar, mas foram arrastadas pela mãe. Ninguém sabia que ele era Jossuabel, um dos virtuosos mais cotados e admirados do mundo. O jornal The Washington Post havia organizado aquele concerto. Foi sua maneira de perguntar, você tem tempo para a beleza? Se você gostou do nosso conteúdo, dá um like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e também, se puder e se quiser, nos apoie. Aqui tem várias formas de como você dá sua contribuição para fortalecer esse projeto de comunicação alternativa que é a TV Raízes.